Porque a justiça fluminense rejeitou uma ação do Banco Safra para impedir aquele plano de recuperação das lojas americanas. Viga, por que o Banco Safra estava descontente e tentou contestar na justiça o plano de recuperação das lojas americanas, meu amigo? É mais uma briga na justiça envolvendo os credores e a rede varejista americanas que vivem uma crise sem precedentes. Há vários questionamentos por parte dos bancos e dos credores. Inclusive, uma outra ação está sendo movida pelo Banco Safra com relação àquilo que está sendo prometido, apresentado pela Americanas através dos três grandes acionistas, acionistas de referência, no âmbito do plano de recuperação judicial. Os acionistas de referência dizem que vão injetar na empresa 12 bilhões de reais montante considerado pelo Banco Safra, algo como inexpressivo, nada significativo e insignificante. Esse foi um dos vários motivos para essa ação impetrada, ingressada na justiça. A quarta vara empresarial aqui do Rio de Janeiro negou o pedido do Banco para que não fosse realizada no próximo dia 19, a tão guardada, despenada, a Assembleia Geral de Acionistas, a Assembleia Geral de Credores da Rede Varejista Americanas. Lembrando que todo esse escândalo começou no começo desse ano de 2023 com aquelas chamadas inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais aproximadamente. Ao longo do ano tivemos criação de Força-Tarefa, CPI Brasília para investigar as verdadeiras causas dessas inconsistências contábeis e apurações internas feitas pela rede varejista apontaram que, na verdade, não foi uma inconsistência contábil, foi uma fraude fiscal contábil de mais de 40 bilhões de reais que teria sido praticada, inclusive, por ex-executivos e ex-diretores da companhia que negam qualquer participação em eventual conluio ou fraude. Colombo. Muito bem, Rodrigo Viga conversando com a gente ao vivo direto do Rio de Janeiro.